Só fazer uma pergunta também para o Sr. Silva a respeito do Muricy, Sr. Silva. Queria te perguntar, Muricy ou Tele Santana? Tele Santana. Tele Santana. Tenho certeza, Sr. Silva. Absoluta. Aí há pouco o Sr. falou, né? Que é como se o Muricy é a rainha da Inglaterra. Mas o Muricy é histórico, né, Sr. Silva? Sim, mas o Tele Santana é o Muricy, mas o Tele Santana... Tanto é que ele foi pupilo do Tele Santana, né? Aliás, a gente tem um convidado aqui. Quem? Muricy Ramalho. Agora aqui na Rádio Crac Neto. É, põe ele aí. Muricy, boa noite para você aqui ligado na Rádio Crac Neto. Prazer recebê-lo aqui. Muricy Ramalho, coordenador de futebol de São Paulo. Põe ele aí. Fala, meu filho. Boa noite a todos aí. Mas é ele mesmo? É, é ele. Vocês não conseguem ouvir aí direito. A gente atende porque o Neto é amigo nosso. Esse cara aí, esse cara é a escória do tricolor. Esse tipo de gente que atrapalha o São Paulo, meu filho. É outra coisa. É ele? É claro que entre Muricy e Tele, até eu escolho o Tele, meu filho. É igual o Neto ou o Roger Guedes. Mas todo mundo escolheu o Neto, meu filho. Agora, o velho parece um adolescente chorão. Fiquei enchendo o saco, atrapalhando o elenco. Sabe que o vídeo não chega no elenco, meu filho? Vai cuidar da sua casa. O cara é chato, velho. É ele mesmo? É, vai se fuder, cara. Vai tomar no seu cu. O que é isso? Não, 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 não. Calma, Muricy, calma. É isso mesmo, quer ver seu saco aqui. Por que não fala pra mim, pessoal? Eu vou no Morumbi direto, que você não veio falar pra mim? É, vai ver seu saco, cara. É, vai tomar no cu. Só pode ser, meu filho. Vai comemorar a Libertador dele com o Cotuboca, meu filho. Você não é São Paulino. São Paulino de verdade não faz isso. Não faz? Vem aqui, eu vou mostrar pra você que é um São Paulino, cara. Eu não sou um arranhão. Eu vou dar um tapa na sua cara, meu filho. Vai dar um tapa? Olha, eu saio daqui do Morumbi agora, que eu vou a pé buscar o C.A.I. seu morfético. É, o que que é isso, rapaz? Eu tô querendo conversar com o C.A.I. Se é homem, porque você tá longe. Vai no Morumbi que você vai ver. Já trabalhou no São Paulo, meu filho. Vai se foder, cara. Calma, calma. Eu tô aqui fazendo o que dá pra fazer. Eu não bosta nenhuma, cara. Você é a Rainha Elizabeth que tá aí, cara. Você não faz bosta nenhuma, cara. Viu? Outra coisa. Rainha Elizabeth o quê, meu filho? É, outra coisa. Rainha Elizabeth. Não. Calma nada. Vou fazer um churrado. Dá uma respirada, seu filho. Não, não. Você tá falando no microfone? É o seguinte, cara. Você tem que falar na minha frente. Pra você ser um homem mesmo. Ah, vai se foder. Eu detesto que ela é o que fala. Eu não vou conversar mais com você. Ah, vai tomar no seu c... Desligou-se. Caiu a linha, seu Silvio. Esse boss, ele já vai ver o que eu vou fazer com ele. Mas calma, seu Silvio. Pô, a gente perdeu o contato exclusivo. E amigo do Craque Neto, né? Amigo do Craque Neto. E agora, seu Silvio? Pra gente explicar. Eu quero que ele se foder. Eu quero mesmo. Olha como ele veio falar comigo, cara. Não, eu vou falar aqui, ó. Isso. Como ele veio falar comigo? Ele tá falando com criança? Ele vai falar pra mim que eu não sou São Paulino? Vamos tentar ligar de novo pra Morissi. Aí a gente pergunta sobre o São Paulo também, seu Silvio. Um momento de paz, seu Silvio. Um jogo também, seu Silvio. O mundo já... Estamos em guerra, seu Silvio. Vamos ficar em paz aí. Alguém responder a altura, viu, professor? É que eu vi mijar aqui. Eu tô voltando pra aqui, Bancada. Só um minuto, meu filho. Pronto. Sacanagem comigo. Tá ao vivo aí, meu filho? Tá ao vivo. Ele tá de volta aqui. Exclusivo. Agora ele botou a camisa? Ah, falou com a camisa preta e branca. Tá a camisa do 15, seu cafajeste. Camisa do 15 onde eu trabalho, onde eu amo. Eu sou São Paulino, cara. Não sou um cara que nem você fica aí puxando o saco da diretoria. Entendeu? Eu quero o bem de São Paulo, cara. Se eu for aí, você vai ver. E outra coisa, eu não gostei do jeito que você falou comigo, cara. Você não tá falando com o moleque? Acabou. Acabou. Papo é, papo é, papo é, né? Eu não respeito o jogador, meu filho. Eu não respeito o jogador mesmo, cara. Eu não respeito o bunda mole, cara. O bunda mole, nem o que fica aí ganhando o dinheiro do São Paulo. Eu quero saber, já que a gente já ganhou o jogo, eu vou aí na sua cara. Espera que 10 minutos eu tô aí, meu filho. Você vem aqui? Eu faço questão de descer lá embaixo. Calma, seu Silvio. Ô, 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 Muricy. Muricy. Tem que ir na cara. Tem que ir na cara. De novo. De novo. Espera. Calma, seu Silvio. Calma, seu Silvio. Calma, calma, calma. 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 Calma, seu Silvio. Calma, que o jogo vai começar ainda, seu Silvio. Trazemos a água pro seu Silvio, por favor. Água pro seu Silvio. Calma, seu Silvio. Momento de respiração. Fica calmo. Veja bem. Até outro... Vou falar pro senhor. Até outro dia, tá tranquilo. Eu respeito ele como cara. Eu falei pro senhor, ele é a rainha Elizabeth. Eu não tiro o que eu falei. Ele é a rainha Elizabeth. Tá lá indo em feite. Agora, como ele vem falando o negócio desse São Paulo? Ó, o Silvio veio trazer um copo d'água, o grupo aposta ganha. É, tá nervoso. Fiquei preocupado. Pareceu aquele dia com o do Palmeiras. Quando o Palmeiras fez o segundo gol, o Silvio ficou desse jeito aí. Eu falei, o seu Silvio vai ter um treco. Eu falei aquele dia. Mas cara, você acha que o cara fala um negócio desse pra mim? Calma, seu Silvio. Fico preocupado. Ele também deve estar esquentado, seu Silvio. Calma, seu Silvio. Tensão de jogo. Que cacete, cara. De graça ele veio falar isso pra mim. Ele veio falar que eu não sou São Paulino, cara. Vamos, se eu falo de jogador. Eu falo de jogador água de salsicha. Esse jogador que fica ganhando dinheiro e mamando na teta de São Paulo. Você acha que ele foi um dos percussores do Daniel Alves? Né? Fala pra ele, do Daniel Alves. Fala pra esse jogador. Explique pra mim. Né? Não, mas muita calma nessa hora, seu Silvio. Não, tô tranquilo agora. Fiquei preocupado agora. Não, eu queria que ele viesse aí mesmo. Que ele viesse. Eu desci 24 andares batendo nele no elevador. Ô, louco. Ô, louco, seu Silvio. O que é isso? Eu tô ficando preocupado comigo agora aqui do seu lado. Não, o Zego não conhece eu, Pedro. Eu não sou moleque, cara. Eu não sou moleque. Eu tô preocupado. Alô. Alô. Voltou outra vez, vocês desgraçados? Murici tá de volta aqui na Rádio Caracanato. Murici tá vindo a gente aqui. Deixa eu falar, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá certo, velho? Ô, Vanderey. Primeira vez que é o Vanderey que tá aqui. Tá certo que eu ia falar pra você. Que eu não concordo com o Murici. Quem que é? Eu sou muito seu fã. Hã? É Luxemburgo. É que eu tô... É Luxemburgo. É Luxemburgo? Ah, mas agora tá tirando na minha cara, hein, cara. Vai tomar seu cu, cara. Agora tá tirando na minha cara, cara. Ô, velho. Olha, rapaz, vai tomar no cu, cara. Olha aqui, olha. É a pegadinha do Mariano, meu bumbum. Você acabou de cair na pegadinha do Mariano. Puta, caramba, olha. Filha da puta do moleque. Aí eu acreditei que era uma coisa. Você se engombe, se ele tudo quanto é coisa. Cobras e lagartos. Você xingou eu? Olha, eu conheço ele, o Rudy. Eu já fiz uma live com ele. É, o Rudy pegou o seu marinho. Ô, Abra, viu, ô, Rudy? Com o maior respeito, cara. Vai tomar no cu, moleque. Com respeito. Com respeito. Olha que porra, cara. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Eu tô aqui nem aquele cara que tava com prego no pé. Tirou, opa. Você tá tremendo, seu senhor. Tá tremendo de raiva. Eu não gosto que ninguém abuse eu, cara. Eu pago a minha vista. Ô, velho, deixa eu te falar o bagulho. Foi ideia do Sidney Frioli maravilhoso. Ele falou agora pra mim aqui. Mas eu quero dizer que eu amo você, respeito você. Mas não tinha como eu não fazer isso, cara. Você me perdoa, né? Muito obrigado, Rudy. Na hora que eu encontrar o senhor, você vai ver. Tudo que você manda com o Muricy, você vai fazer com ele, né, seu senhor? Olha que desgraçado. Ó, deixa eu falar pra você uma coisa, meu filho, ó. Vai ser 5x0 o Tricolor. O Tricolor é campeão nacional americano. Tomara Deus. Depois dessa trollada, dei sorte, meu filho. Ô, Lúdi, um abração pra você, viu, cara. É a primeira vez que eu caí numa coisa dessas, cara. Filha da... Ô, velho, quando eu voltar com o meu show, você é a primeira fileira. Você é a sua família. Beijo. Muito obrigado, hein. Um abraço pra você. Tô nervoso. Tchau. Valeu, Rúdi. Um abração, Rúdi. Valeu, Pedro. Valeu, Rúdi. Valeu, um abraço. Um abraço. Parece a voz do Muricy, cara. Parece, né? Ah, igualzinho. Se ele não fala agora, se ele não fala agora igual o Vanderlei, aí eu não caiu. Eu ia acreditar que ia embora o pessoal. Eu ia falar pro meu filho levar eu correndo lá na casa do Muricy. Você ia pegar ele, seus...